Fraudes e roubos em agências bancárias e também nos Correios. Essa operação, a investigação teve início em 2018 após uma tentativa de furto nos Correios de São Gonçalo do Sapucaí, aqui no sul de Minas. Os criminosos, eles arrombaram a instalação e tentaram roubar o dinheiro, mas não conseguiram. Mas eles acabaram deixando para trás um veículo, alguns pertences, que ajudaram nas investigações que resultou na operação de hoje. Esses elementos que, à época, eram mínimos, foram angariados, foram analisados e somou-se a isso investigações de campo. Ou seja, a varredura de veículos que circularam de maneira suspeita à noite no entorno da agência. Posteriormente, confrontado com as câmeras do circuito de pedágio. Também identificamos na região uma pessoa que se hospedou em um hotel de uma cidade próxima, utilizando o nome falso, ou seja, esses elementos, a reunião dessas pequenas pistas levou ao avanço das investigações, posteriormente por meio de intercâmbio de informações com polícias vizinhas do estado de São Paulo e também de outro estado, Goiás, e que nos trouxe o cenário atual, ou seja, um grupo com base operacional na região de Campinas, voltado principalmente ao furto em agência dos Correios. Por quê? Além do evento de 2018, que teve como alvo São Gonçalo, nesse mesmo ano o grupo é suspeito de ter empreendido uma ação semelhante em Jacareí, São Paulo. Em 2019, na cidade americana, São Paulo e Catalão, Goiás, esta última eles obtiveram êxito em subtrair aproximadamente R$ 184 mil. E em 2020, um alvo foi uma agência bancária tentativa de roubo. Portanto, essas pessoas são suspeitas, esse grupo, e há indicativo de que alharam-se ao grupo originário mais pessoas, esse bando é suspeito de praticar diversos crimes, tendo como alvo prioritário os Correios. Este é o cenário atual. E a Polícia Federal, ela suspeita que esse grupo tenha cometido outros crimes aqui no sul de Minas? Sim, nós não descartamos essa hipótese, porque efetuamos recentemente um levantamento acerca das ações criminosas no sul de Minas, nos últimos três anos, 18, 2019 e 20, que tiveram como alvo os Correios. São inúmeras cidades que foram atacadas, eu digo no sentido de adentramento à noite nas agências dos Correios para subtração, e também roubo, ou seja, furto noturno e roubo por criminosos. E esse panorama é bastante considerável no sentido de atestar que este grupo possa estar envolvido com outras ações, além de essas nominadas, em relação às quais há suspeitas fortes de participação deles. E hoje, delegado, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão. As investigações continuam, e vocês vão buscar, então, prender o restante desse grupo que ainda não foi identificado. É, nós trabalhamos com seis suspeitos. Os suspeitos originários de São Gonçalo eram três. Por hora, o grupo está delimitado a seis pessoas. A ação policial de hoje, ela avisa coletar elementos, atestando o quê? Com maior força, a participação deles nesses eventos criminosos mencionados. E também a ligação, a cooperação de outras pessoas dentro desse grupo, que seriam os outros três, na consecução desses elitos ilícitos, ou seja, a conexão entre esses infratores. Foram expedidos quatro mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal de Pouso Alegre. E mais cedo, quando a gente estava conversando com o João Carlos Giroto, o delegado da Polícia Federal, ele nos contou que apenas duas pessoas foram presas. Nós tivemos quatro ordens de prisão, somente localizamos dois. As pessoas estão sendo confrontadas agora com os elementos de prova. Os outros dois não foram localizados, justamente em virtude do tipo de envolvimento criminoso que esse grupo possui. Ou seja, basicamente são ações noturnas, realizadas em diversos pontos da região sudeste e também do estado de Goiás, em que, pese a Polícia Federal ter identificado o endereço onde eles habitualmente residem, eles não se encontravam no local. Ou seja, isso demonstra efetivamente que são pessoas que têm uma considerável rota de deslocamento. Ou seja, estão em perene deslocamento em ações ilícitas. Cumprimos os dois mandados de prisão e os seis mandados de busca e apreensão. É importante colocar que os Correios são alvo básico de duas ações criminosas. O roubo, que é perpetrado durante o expediente com emprego de arma de fogo, que é o número de eventos de maior destaque no sul de Minas, e os delitos de furto, que acontecem mediante entrada clandestina por força de arrombamento noturno.